Stephanie, você sabe lavar roupa? Sabe? Você não alcança a máquina de lavar? Não, porque assim, ó, a gente vai mostrar uma reportagem agora que mostra que aumentou a procura por lavanderias, tá? É, diz que aumentou demais. Na pandemia aumentou e continua agora. Tem gente que acha que trabalhando fora não tá conseguindo, as empresas tão buscando muito. Aqui mesmo, tá? Tem o pessoal da Londremais Lavanderia que lava aí as camisas, as calças que eu uso aqui no programa sempre, tá? Realmente é. É um trabalhão, porque lava e passa a roupa. Sabe passar a roupa? Sabe passar, Carol? Não passa a roupa. Você não passa a roupa? Tem gente que tem isso, compra já roupa que é daquelas que não precisa passar. Você estende ela mais esticadinha no varal, dá aquela chacoalhada, né? Isso, é. E resolve, porque a coisa fica preta. Fica preta. É, passar não é fácil não. Vamos ver essa reportagem agora e na sequência quem vai passar é a Carol Romanini. Mas vai passar pra você as principais notícias do mundo dos famosos na nossa Arda Venenosa. Bota essa reportagem no ar enquanto a gente monta o circo aqui pra levar ainda mais alegria pras suas tardes. Rodô! Roupas pesadas e cobertores. No inverno, essas peças são as que mais dão trabalho na hora de lavar e secar. É, um pouquinho mais difícil. E aí, geralmente, como que você faz em casa? Perde muito tempo com isso? É que eu tenho uma secadora, né? A minha máquina, ela centrifuga, lava, centrifuga e também seca. Então, pra mim, fica mais tranquilo. Ajuda um pouco? Ajuda bastante. Você levaria sua roupa pra lavanderia? Levaria, desde que o preço seja acessível, né? O tempo frio e úmido atrapalha essa tarefa doméstica. Nesta época do ano, em Maringá, a procura por lavanderias aumenta cerca de 60%. Por conta do tempo, que é úmido, né? E principalmente pras pessoas que moram em apartamentos, ou até mesmo em casas que têm pouco espaço pra secar. Então, pessoas com casacos e edredons, essas coisas a gente atende bastante. Lavar, secar e até passar. Esses serviços são oferecidos pelos estabelecimentos e podem ter um custo mensal ou diário. O preço depende da peça e da quantidade. Mas, alguns clientes também levam em consideração a praticidade e a otimização do tempo. Lá já vem lavadinho, vem sequinho, você não vai passar frio pra lavar. A gente oferece serviços de lavagem de terno, edredom, tapete, casacos em geral, né? E a gente também atende roupas domésticas, que é camiseta, essas coisas mais simples, que nem todo mundo tem tempo hoje em dia pra estar fazendo, né? Tô todo mundo muito ocupado. E não é só a lavagem também, é a secagem, passar a roupa. Isso, porque eu acho que a dificuldade pras pessoas hoje é na hora da passadoria. Então, a gente tem esse trabalho também só de passar. Não é à toa que a maioria da clientela continua deixando as roupas na lavanderia, mesmo após o inverno. Donas de casa que às vezes também trabalham fora e precisam desse trabalho e acabam vindo até nós e tem um preço bacana e acabam continuando, que também acaba sendo viável do que manter uma pessoa só pra fazer esse tipo de serviço. Então, a gente tá aí atendendo assim também. É praticidade. É uma praticidade pra todos.